Tem aqui o nome da casa da moeda Ano 2010 Henrique Merelles Eu consegui arrumar bastante Agora se tornaram raras Bem raras Nunca mais eu as vi Essas novas também que apresentam a letra no início da série No final também são bastante raras Essa aqui é muito rara Não vi mais, nunca mais Só achei muita luz Mas tem a série A muito rara Aqui eu tenho as notas Dá uma olhada Tem mais aqui Tem algum defeito Que eu percebi Mas essas aqui que eu falo pra vocês São bastante raras E isso dá uma olhada Nessa série Aqui eu tenho que me reportar Eu tenho uma escolha E essa série E a arte O que eu estou fazendo A passagem montaqui O que é isso? O que é isso?